Aconteceu em Goiás, vieram notificar Que depois de três dias um pastor ia ressuscitar Toda vez que eu penso que na vida já vi de tudo Acontece sempre uma bomba, sempre um absurdo Um pastor resolveu fazer um documento E registrou em cartório todo o seu depoimento Que se caso ele morresse não era pra mexer em seu corpo Porque depois de três dias ele ia viver de novo No documento muitas coisas ele exigia Que tivesse cuidado com a sua integridade física Na preparação do corpo não era pra fazer nada Que ninguém tocasse nele lá dentro da funerária Foi em 2008 que fez esse documento E agora recentemente houve seu falecimento A esposa quis cumprir o pedido do seu marido Tudo que deixou na cláusula que ele tava pedindo Três dias e passaram o povo todo no alvoroço Foram até na funerária esperar a saída do corpo Lá na frente mais de duas mil pessoas esperavam E quinze mil na live tudo aquilo acompanhavam Uma gritaria o povo tudo cantando Só olhando no relógio aquele momento aguardando Quase vinte e três e trinta o horário chegando Pra ver ressuscitar aquele pastor tava esperando Poxa deu onze e meia e o pastor não levantou Com uma cara de tacho o povo todo lá ficou Até que ponto chega essa loucura minha gente Que fanatismo é esse que infiltram na sua mente Quantos por aí a falsa palavra conduz Um monte de maluco querendo ser Jesus Como se fossem gado um monte de gente seguindo Sendo feito de idiotas em blasfemias caínas Vamos direto pra piada então que é melhor Ele não levantou porque não tô com a gaita de chicó Ou tocasse um thriller cantasse os irmão e as irmã Acho que faltou um som Vamos direto pra piada então que é melhor Ele não levantou porque não tô com a gaita de chicó Ou tocasse um thriller cantasse os irmão e as irmã Acho que faltou um som Bararararapapapapa